Hoje vamos aprender a desenhar o Natsu Dragnu do anime Fairytale passo a passo. Comece desenhando um círculo para definir o tamanho da cabeça do personagem. Depois faça uma linha na vertical pelo meio do círculo. Abaixo da metade do círculo, desenhe mais quatro linhas na horizontal com a mesma medida entre elas. Faça mais duas linhas, uma abaixo e outra acima da segunda linha para definir a altura dos olhos. A linha de cima fica mais próxima do meio e a de baixo um pouco mais distante. Entre essas últimas linhas que você acabou de fazer, você vai identificar o meio delas e fazer um traço. Esse será o meio do olho do personagem. Faça mais um traço no meio entre esse traço que você acabou de fazer e a linha vertical para definir onde será o começo do olho. O final do olho vai ficar bem próximo à borda do círculo. Agora desenhe o formato das bochechas do personagem, que vai começar na terceira linha, ao lado do olho, até a última linha, chegando na linha vertical, ou mesmo para o outro lado. As orelhas do personagem são bem grandinhas, mas não precisa desenhar inteira porque vão ser cobertas pelo cabelo. O cabelo é desenhado com mechas grandes que descem do meio da linha vertical para os lados, cobrindo partes do olho e as orelhas. Vai rabiscando e vendo como fiz no vídeo, até encontrar um formato que fica legal. O cabelo dele tem bastante movimento, então é legal desenhar as mechas com curvas para os lados. Faça alguns risquinhos nas pontas das mechas para dar a impressão de fios de cabelo. Agora desenhe o pescoço e a roupa. O nariz é um risquinho curvo para baixo bem pequeno e outro para definir a lateral. A boca ocupa a parte de baixo das bochechas quase inteira. Desenhe ela curvada e semi-aberta para deixar um sorriso expressivo. Os olhos do Natsu são bem grandes e expressivos, mas bem fáceis de desenhar. Comece com um tracinho curvado para definir a pálpebra inferior na parte de baixo do espaço reservado para eles. Em seguida, para a pálpebra superior, use a medida de cima das linhas inteiras, traçando por cima do canto direito e indo em direção ao traço do meio, curvando para baixo até chegar na linha do meio. A pupila vai ser um semicírculo oval, exatamente onde fizemos o traço do meio do olho. A sobrancelha é somente o risco que passa por cima do olho encostado nele para deixar o personagem expressivo. Repita o mesmo processo, invertendo o lado para fazer o outro olho. Eu resolvi desenhar o cachecol característico do personagem e achei que ficou um pouco melhor. Arrume os últimos detalhes, depois apague as marcas de lápis e finalize o desenho com um canetão de ponta fina. Se você gostou desse formato de vídeo, deixe seu like, inscreva-se em meu canal no YouTube e comente aí qual personagem você quer que eu desenhe passo a passo para você acompanhar. Veja também meus outros vídeos ensinando a desenhar outros personagens também passo a passo. Nessa quarentena eu estou postando pelo menos um vídeo por dia ensinando a desenhar algum personagem diferente. Estou pensando também em fazer tutoriais ensinando a desenhar seus personagens próprios do mangá. O que acha da ideia? Comenta aí se quiser que eu dê sequência a esse projeto. Agora, voltando ao desenho atual, você pode dar um charme mais a ele passando um canetão de ponta mais grossa nos traços principais dele. Agora, assine o seu desenho e ele estará pronto. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.